Mas na cidade de Guatu, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vim é de maldade, a bala vai comer Porque a nossa missão é acabar com o CV O mano armou o esquema com vários guerrilheiros Pra defender a Brasília, o centro e o tabuleiro E lá no RDE, difícil eles tentar Porque o bonde pesadão, tá firme e forte por lá Já é ideia de luneta, colete e vários pente Administra o bagulho, o fiel tá de frente E o irmão LK, na sintonia final E se vim é de maldade, tu vai entrar no metal Foguinho tá pesadão, PL colombiano O mar tá rindo em V3, anda do lado do mano O quebra-coco é sinistro, e bota a chapa quente Apolo tá de 40, granada e vários pente Menor do crime, é foda, e tá no dia a dia Com lágrima e neguinha, junto com mente fria E foi num dia sinistro, quando a bala comeu Que recebemos a notícia, que o cabeça faleceu Mas aqui será eterno, no nosso favelão E que descanse em paz, todos nossos irmão Põe na cidade de centro, o bonde do Flamengo Tá na quebrada jardim, o crime desenvolvendo Com rato, gago e menor, fazendo a firma girar Com Prea e menor, Jim, Foguinho e GTA O Zé Pereira de frente, na Austrália pesadão Camisa até bad boy, lado a lado com os irmão Alequina e Aguinar, bota bala pra comer Defendendo os guardiões, com o menor da ZP Jardim ou Aziz, tu sabe, o Japão tá de frente Se caso o birimbolar, nós bota a chapa quente E o Austrália falou, junto com o professor Que papo pra alemão, sai de dentro do tambor O Iguatu e o Zé, é pura disposição Tá junto com um avatar, bigode e um vilão Os oi tá representando, bota o bagulho mil grau E os pilantra safado, nós caça até o final Porque faremos por onde, o certo prevalecer No estado do Ceará, a GD é o poder Mas na cidade de Iguatu, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vim é de maldade, a bala vai comer Porque a nossa missão é acabar com o CV Mas na cidade de Iguatu, o bonde é pesadão É os guardiões do estado, caçador de alemão E se vim é de maldade, a bala vai comer Porque a nossa missão é acabar com o CV Porque a nossa missão é acabar com o CV Esse é o bonde, caçador de cu vermelho Na cidade de Iguatu, só tem braço guerrilheiro Só tranquilidade, quem tiver na pureza hora é essa GD é tabaqueando, a trova vai avançar Expulsar os co-vermelho do estado do Ceará, cupado Com vermelho atividade, que vamo pegar vocês O Flamengo dá rajada, o fiel de 3 em 3 O Austrália dá rajada, o Japão de 3 em 3 O Japão de 3 em 3 Tá fortalecendo os cria, tá fortalecendo o bonde Alemão tu sai da frente, porque aqui a bala come É o fiel, o Japão, o Austrália e Flamengo Na cidade de Iguatu, o crime desenvolvendo Já formaram a quadrilha, comboio de traficante 7 meador no óleo, cupente cheio de traçante Já partiram pra missão, alemão peidar pra gente Já tá tudo dominado, na rua dos inocentes Bairro do Prado também, o bonde já avançou E do novo Iguatu, os co-vermelho ralou É o 745, que anda pronto pra guerra Quem quiser fechar com certo, pode vir a hora é essa Pra formar o cinturão, ponta a ponta tudo 3 O Flamengo dá rajada, o fiel de 3 em 3 O Austrália dá rajada, o Japão de 3 em 3 O vermelho é atividade, que vamos pegar vocês O Flamengo dá rajada, o fiel de 3 em 3 O Austrália dá rajada, o Japão de 3 em 3 Aqui no Ceará, eu te digo como é Vai morrer, quem vem contra a GDE Vai morrer, quem vem contra a GDE Aqui no Ceará, eu te digo como é Vai morrer, quem vem contra a GDE Vai morrer, quem vem contra a GDE